Salve Marcos da Ticana, o canal Galutube é fechadão com o aplicativo OneFootball. OneFootball você deve ter ouvido falar que é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Você vai seguir o Galão da Massa, você vai seguir o Brasil, se o Brasil for a sua seleção favorita. Tem todos os times aí do Brasil, América do Sul, Europa, seleções de diversos países aí, para você estar acompanhando melhores momentos, gols, estatísticas, mercado da bola, notícias, que eu vou estar te ensinando a mexer nesse aplicativo agora. Acesse agora mesmo e após baixar pelo primeiro link da descrição, o aplicativo OneFootball, eu estou seguindo o Atlético, você vê que tem quatro ícones aí abaixo, notícias, jogos, seguindo e as configurações, para você poder deixar o aplicativo do seu jeito. Como eu estou seguindo o Atlético e para mim o que interessa são as notícias do Atlético, eu vou apertar seguindo e clicar em cima do escuro do galo, eu já vou ter todas as notícias aí, está vendo galera, é muito fácil, baixe agora mesmo aí, além disso também, você pode estar clicando aqui em temporada e aqui nessa setinha você vê quais as competições que o seu time está participando com tabelas, também tem no aplicativo melhores momentos, quando tem jogo, estatísticas, gols, você pode acompanhar o elenco do seu time aí, enfim galera, aplicativo muito completo aí, então acesse agora mesmo o primeiro link na descrição e baixe o melhor aplicativo de futebol do mundo. Valeu! A partir de agora que fica o profissionalismo, a gente sabe da importância que é esse jogo, da importância de vencer, voltar a vencer, retomar a confiança e dar o pontapé inicial nesse campeonato brasileiro que é muito importante e muito difícil, então a gente sabe que os três pontos, começar com três pontos com a vitória é de extrema importância para a nossa seguida no campeonato brasileiro. Sabe que é importante para o segmento do campeonato, né, então nada melhor que começar com essa... A gente vai ter outra perdida que é o Vasco lá fora, ele tem que crescer dentro da competição, tem que crescer dentro da competição, corrigindo dentro da competição, principalmente com os nossos erros, falhamos aqui bem, não sei quem a gente vai ter com condições de jogo, quem sai do DM ou não, para ver com que postura a gente vai para fazer o jogo lá contra o Vasco, mas a gente precisa crescer, a gente vai melhorar dentro da competição.